Seu Maurício vai de ônibus para Cuiabá, no Mato Grosso. Sempre faz esse trajeto nos feriados e, apesar da insistência de muita gente, ele nunca pegou o transporte fora da rodoviária. Não vou arriscar não, porque os problemas são muitos. Em 2023, de janeiro a outubro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, apreendeu 197 veículos clandestinos, um aumento de 51,9% em relação a 2022. Por isso, a fiscalização vai ser intensificada no carnaval. As pessoas procuram o transporte clandestino, muitas vezes, pela comodidade de sair do transporte clandestino e ele entregar na sua residência, ele transportar alguma mercadoria que não é permitida transportar no veículo e ele tem a falsa ilusão de que ele vai pagar mais barato por isso. Nesta época do ano, o fluxo de passageiros aumenta em 50% aqui na rodoviária de Goiânia. Todos os ônibus que saem daqui são regularizados. Mas, em volta, sempre tem gente oferecendo transporte clandestino. Se essas pessoas forem pegas, seja oferecendo ou já em trajeto, podem pagar multa que varia entre R$ 1.800 a R$ 7.000, além de terem o veículo apreendido. Já para o passageiro, não compensa o risco nem a dor de cabeça, caso aconteça um acidente ou até mesmo um crime dentro do veículo. Ele pode estar sujeito a situações que já presenciamos de violência sexual, de homicídios que já foram praticados por condutores de transporte clandestino a usuários do transporte clandestino. Em outubro do ano passado, um ônibus de turismo capotou na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, e deixou pelo menos cinco passageiros mortos e outros 18 feridos. Esse veículo tinha sido parado pela NTT. Estava irregular e o motorista fugiu antes do acidente, enquanto estava sendo escoltado até um posto de fiscalização. Festividades tipo carnaval, final de ano, festas juninas, A NTT intensifica a fiscalização, não só nos terminais rodoviários e nas principais capitais do país, mas também nas principais rodovias que dão acesso a outros estados, a fim de não só garantir dentro da rodoviária que o usuário tenha um transporte de qualidade, pagando pelo serviço que ele deseja, como também com o objetivo de coibir e combater o transporte clandestino nas rodovias que cortam o estado. Legenda Adriana Zanotto